Olá empresário, meu recado é para você que está com a sua empresa crescendo e de certa forma expandindo os seus negócios. Geralmente um empresário ele fica muito dentro daquela empresa ou daquele processo até ele começar a crescer. E daí ele começa então a sair e fala, ufa, eu consegui livrar agora da minha empresa, não preciso ficar mais dependente dela. Eu queria dizer para você que se você quer continuar crescendo, se você quer a sua empresa fluindo muito bem, é hora de você não abandonar esse processo, é hora de você continuar com a fiscalização ainda mais profunda dos setores. É hora de você continuar olhando o marketing, é hora de você continuar fazendo reunião com o marketing, com o setor, ou até mesmo, por exemplo, avaliando se o seu consultor ou o seu profissional naquele segmento está tendo um bom resultado. Quando eu digo marketing, eu quero dizer um exemplo do setor, mas não necessariamente precisa ser só ele. A parte jurídica, a parte de contratos da sua empresa para que você possa tornar remeiros, ver pontos e vírgulas, agregar novas causas, coisas que podem ajudar nos processos. Além disso também, se você começar a observar e ajudar o comportamento ou na contribuição de cada setor, além da sua empresa ainda crescer mais, você vai encontrar as pessoas que não fazem sentido, que não tem ali no setor a mesma visão de você, porque ela não está pensando em crescer junto com a empresa. Então isso é muito importante, as pessoas que dificultarem o processo do seu entendimento no segmento, que dificultarem você de ver uma gaveta, é hora de você desligar essas pessoas e contratar novas pessoas. O crescimento de uma empresa não está em, depois que o dono começou a expandir, ele sair para ele tomar um ar e começar a olhar o que está crescendo lá fora. Ele precisa também fazer isso. Mas quanto mais você ficar no interno da sua empresa, da matriz, ajudando a criar um segmento e um ritmo ainda mais evoluído, é aí que o dinheiro vem, porque aí cada vez a receita de sucesso está sendo mais policiada e mais colocada em prática. Pense nisso. Obrigado.